Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a igreja nos convida a celebrar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Hoje, último dia do ano de 2023. Por isso eu gostaria de convidar vocês, no início da nossa oração, que nós fizéssemos um instante de silêncio. Eu vou fazer com vocês esse silêncio. E nós vamos pedir perdão por todas as faltas cometidas ao longo deste ano de 2023 e deixar para trás essas faltas. Que a gente mude de ano sem carregar o peso do pecado, o peso do erro, mas que nós possamos iniciar um novo ano com um coração puro. Então vamos, um instante de silêncio, pedir perdão de tudo aquilo que nós fizemos de errado ao longo de 2023 e deixar para trás aquilo que nos afastou das pessoas e nos afastou de Deus. Faça comigo esse pequeno instante de silêncio. Peça perdão. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, Deus Todo-Poderoso, perdoe as nossas faltas, os nossos pecados e um dia nos conduza para a vida eterna. Amém. Agora sim, pegue sua Bíblia. Nós iremos meditar hoje, recuperando também um pouco das leituras feitas nesses últimos dias. Você vai ver um pouquinho da apresentação do Senhor, até esses textos que nós acabamos de meditar, né? Simeão, a profetisa Ana, nesse momento em que nós celebramos a Sagrada Família de Nazaré. Então quero convidar vocês a pegar a Bíblia. Evangelho retirado de Lucas, capítulo 2, versículos 22 até o versículo 40. Vamos acompanhando, recuperando um pouquinho dos textos que nós meditamos também nos últimos dias. Quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, tal como está escrito na lei do Senhor. E também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como diz a lei do Senhor. E eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Messias do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus para cumprir o costume da lei a respeito dele, Simeão tomou a criança nos braços, louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, segundo a tua palavra. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe do menino. Eis que esse menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada vai atravessar sua alma. E assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, que era já bastante idosa. Tinha casado e vivido com o marido por sete anos. Depois ficou viúva e assim chegou aos oitenta e quatro anos. Depois... Perdão. Não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações. Noite e dia. Ela chegou nessa mesma hora, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar juntos a palavra deste dia. E a graça de Deus estava sobre ele. Crescer, se fortalecer com sabedoria. Quando nós fazemos as nossas orações, quando nós nos projetamos para uma caminhada junto de Deus, nós precisamos também pensar nesta dinâmica divina, nesta pedagogia divina. Crescer, ficar fortes com sabedoria. Crescer não só em estatura, mas na graça de Deus. Nos fortalecer, não só fisicamente, mas na caminhada de fé para que a gente possa vencer as tentações do mal. E, sobretudo, sermos sábios. Sábio é aquele que diz sim e não no momento certo. Não no momento em que convém, mas no momento certo para não perder o foco. Quando foi que você disse sim ou não no momento errado? Quando nós dissemos sim, quando deveríamos ter dito não. E quando nós dissemos não no momento em que deveríamos ter dito sim. Por isso eu convidei a todos, no início da nossa oração, para que a gente pudesse fazer um momento de silêncio. E essas recordações. As vezes que a gente errou, as vezes que a gente pecou, as vezes que a gente se afastou das pessoas e de Deus. Naqueles momentos em que nós erramos a resposta. Que a gente possa encerrar o ano de hoje. Neste dia, né? Com um coração leve, com um coração tranquilo. Para que a gente possa sair desse ano de 2023, renovados. Para iniciar o ano de 2024. Assim como diz o Evangelho. Fortes e sábios. Que assim seja. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos boas festas. Que nós possamos crescer sempre na paz. Sermos fortes. Sermos sábios. E até o próximo momento de oração. Música Música Legenda Adriana Zanotto